Quem disse que precisa ser da Fórmula 1 para ser bom? Para quem acompanha o nosso programa, já é sabido que gostamos de falar de pilotos que encontraram a fama e as conquistas bem longe da categoria máxima do esporte a motor. Um desses é Masten Gregory, apelidado o Raio de Kansas City, e que escreveu seu nome nas provas de longa distância, incluindo, claro, as 24 horas de Le Mans. A trajetória do estadunidense, que nasceu há 91 anos, é destaque no vídeo de hoje. Terça-feira, 28 de fevereiro, e esse é mais um personagem de terça.